Aí uma chefe minha, uma vila chefe, ela trava, começa comigo, fala assim, olha uma coisa, não para com isso aí, você é muito romântico, você tem que ser mais racional, mais racional, quer dizer, eu estava ali, tentando, eu estava tentando fazer um curso de educação e tal, com mais sentimento, com mais noção, com mais humanidade, e com mais sonhos, e ela me curtiu logo, ela saiu com um romântico, ele veio assim, aí eu falei, o filho falou, é isso com você, você é romântico, agora eu vou assumir isso aí, eu já era romântico, agora eu vou ser uma caminhada. É, e você vê, ela era uma mulher, ela precisa ser mais sonhida, não era, então, e eu... É que, na verdade, a academia faz o jeito super, se a gente quiser ter o mesmo espaço, a gente tem que colocar calça, entendeu? E aí, por isso que ela briga, porque daí vem alguém, assim, desafia, pode ter que jogar a minha feminilidade no lixo, aí vem esse homem aí, com esse discurso, dá uma cabeça, É, exatamente, ele é homem, ele pode ser romântico, quando tudo ser romântico, a gente tem que deixar de ser, né? Uma pessoa, com a tradição feminista, francesa, da academia, gostaria de responder, eu sou tão romântico, porque em francesa eles respeitam mais. Não, é isso. Não, é isso.